Oiê, tudo bem? Hoje vamos fazer a Tag da Verdade! Bom, me desafiaram lá na TV, né? Falaram assim, ah, duvido que você faça a Tag da Verdade. Falei, tá bom, façam as perguntas. Então eu separei 10 perguntas que eles me fizeram. A primeira, ó, me perguntaram se eu saio na rua sem maquiagem e se eu me maquio todo dia. Bom, claro que eu me maquio todo dia, todo dia que eu tenho um programa, né? Ah, maquiar todo dia? Nos outros dias? Não, me maquio todo dia. Agora, eu me maquio a base, só a pele, eu faço um protetor solar e tudo mais. Protetor solar com base, porque assim já é dois e não facilita a minha vida. Outra coisa, ó, se eu faço academia e se eu já faltei academia por preguiça. A gente tem uma salinha que a gente faz algumas coisas aqui e eu confesso, tô faltando, faz tempo, tem dado tempo de fazer, mas já faltei por preguiça também, não tem jeito. Quantos minutos por dia eu gasto pra me arrumar? Isso, tomar banho, cabelo, maquiagem, roupa e se meu namorado, Rodrigo, reclama. Deixa eu ver. Não demora muito, né, Raul? Não, é mais rápido que eu. Isso, eu falo isso pra vocês, ninguém acredita, né? Ouviram dele? Sou mais rápida que ele, eu fico pronta mais rapidinho. Demora o quê? 20 minutos? E olha lá. Mas, se eu passo hidratante corporal e protetor solar facial rigorosamente todos os dias. Hidratante corporal, não todo dia. Mas também tem aquela coisa. Que coisa? Você é alérgica, né? Então, eu sou alérgica a alguns protetores solar, mas não a esse que eu tô usando, que é um protetor solar com base. Vou fazer a tag dos produtos que eu uso, aí você vai ver direitinho qual é. O que eu faço quando eu tô num evento e o sapato machuca o pé? Faço cara de bonita e continuo com o pé machucado, né? Vai fazer o quê? Levo um chinelo na bolsa, arranco o sapato, ou anda descalça que nem eu tô agora? Não dá, né? Então, continuo com o pé machucado, faço cara de bonita e depois na saída a gente vê o que dá. Se já aconteceu de uma roupa minha rasgar, sujar ou manchar durante um evento ou qualquer lugar que eu esteja. Gente, minha roupa suja, mancha ou rasga sempre, em qualquer hora. Isso é básico. Calça já rasgou no ar, já virei vinho, já virei óleo, já fiz tudo que você possa imaginar pra sujar, manchar e estragar a roupa. Se perguntar aqui se eu já dormi maquiada alguma vez na vida. Já. Não digo totalmente maquiada, mas um pouco maquiada, já dormi. Qual a cor de batom que eu nunca teria coragem de usar? Azul e roxo. Azul porque parece que você é da família dos Smurfs. É então que você fez sexo oral com o Smurf. Eu não ia falar isso. Olha o que ele vai me dizer que eu não uso o Smurf. Você pegou o papai Smurf. Com o Smurf. E o papai Smurf ainda, o mais velhinho de todos. Sacanagem, gente. Eu queria dar um trabalho absurdo. Agora, ele não usaria também roxo. Sabe por quê? Eu particularmente acho. Eu ia ficar meio com cara de morto. Só meio walking dead. Batom roxo, pra mim, eu não acho legal. Se eu já sabotei uma dieta e se me arrependi. Toda vez que eu fiz dieta, eu sabotei. Toda vez eu me arrependo e logo depois eu saboto e logo depois eu me arrependo. Então, dieta pra mim não funciona. É melhor arrumar outras formas de compensar o que eu como, já que eu não deixo de comer. Não vou comer tranqueira todo dia, mas comer eu vou. Então, o que eu tenho que fazer? Mais atividade física, de que jeito? É assim que eu começo a pensar. Se eu já fiz alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita, eu só percebi numa foto. Eu não vou ter essa foto. Mas uma vez, eu comprei uma maquiagem. Depois eu tinha ido pra praia, eu tava mais morena. E a base era muito clara. Eu falei, ah, não vai dar muita diferença. Passei a base e acabei depois só esclarecendo com um pozinho. Gente, parecia que eu tava de máscara. Ficou péssimo. Ficou horrível. Agora eu já, né, tô um pouco mais esperta. Mas naquela época, o processo era bem trágico. Bom, é isso. Se você curtiu, dá um like aqui. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever. E, ó, avisa todo mundo que tem o canal TV Catia Fonseca e deixa as suas sugestões, tá bom? Beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho